Pra lá que a gente vai agora ao vivo, Flávia Januzzi, faltam 10 minutinhos para os portões abrirem, não? Exatamente, Sandra, se acertou na busca. São minutos preciosos, de muita expectativa, faltam 10 minutos para a abertura dos portões. A gente vê aqui atrás de mim, olha, muitos fãs, milhares deles, concentrados, são fãs que já passaram por duas barreiras, uma delas para verificar os ingressos, a outra para a revista, por questão de segurança, até chegar às roletas, e eles estão a poucos passos da cidade do Roque, faz muito calor no Rio de Janeiro, muito sol e nada vai tirar a empolgação dessa turma. E quem mostra como está lá dentro a cidade do Roque é a repórter Maria Paula Carvalho. O gramado já está limpinho, lojas abastecidas, a cidade do Roque nova em folha para continuar a festa. Foi tanta procura quando os ingressos do Roque em Rio começaram a ser vendidos, que a organização teve que abrir este dia extra de shows. Na programação de hoje, grandes nomes da música internacional, como a inglesa Jaws Stone, uma das atrações mais esperadas aqui no palco Sunset. Este é o local dos encontros inusitados, das surpresas, e o primeiro a receber artistas já durante a tarde. Era só um ensaio, mas a vassoura vira guitarra nas mãos do gari Roberto. Adorando isso aqui, muito bom gente. No palco Mundo, a programação começa com um concerto, Orquestra Sinfônica Brasileira e músicos remanescentes da Legião Urbana. Janelle Monnet mostrou no ensaio, agora há pouco, a energia que vai tomar conta da cidade do Roque. A última vez que ela esteve no Brasil foi para abrir os shows de Amy Winehouse. A noite tem ainda a americana da nova geração, Kesha. O swing do Jamiroquai. E para encerrar, um clássico. Steve Wonder deve trazer um repertório cheio de sucessos. E veja outras notícias desta quinta-feira. Os professores de Fortaleza entraram em confronto com a tropa de choque da polícia militar. Eles foram impedidos de entrar no plenário da Assembleia Legislativa hoje. Alguns professores ficaram feridos. Um grupo está acampado na Assembleia e faz greve de fome. A paralisação dos professores já dura 54 dias. 100 mil alunos das escolas estaduais de Minas Gerais voltaram hoje às aulas depois de 112 dias de greve dos professores. A reposição das aulas será feita até março do ano que vem, inclusive nos fins de semana e feriados. A polícia prendeu fraudadores do INSS no Maranhão, que deram um prejuízo de 16 milhões de reais à Previdência Social. Foi o maior desfalque da Previdência já nesse país. Os detalhes estão na nossa página na internet. Outras informações no Globo Notícias e às 8h30 no Jornal Nacional. Uma ótima tarde para você. Amanhã a gente se vê. Boa tarde. Rede Globo Nordeste. Assista agora. Video Show. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.